Sejam muito bem-vindos ao sexto evento do comemorativo do Centenário de Psicodrama. Hoje nós vamos tratar de educação, psicodrama e educação, sobre a direção de Vanessa Ramalho, Marília Marinho e Andréa Souza. Espero que todos aproveitem, como Vanessa falou, está propondo um evento bem leve, uma atividade bem leve, então que a gente faça isso com... Aproveite e se divirta, vamos nos divertir essa noite e aprender, tá bom? Vai lá Vanessa. Então, muito boa noite, pessoal. Nós estamos começando aqui um programa que todos vocês conhecem muito bem, chamado Conversando com Vanessa Bial. No programa de hoje, nós vamos ter dois convidados muito especiais. Marília Freire e Andréa Moreno. Andréa Moreno, como vocês conhecem bem, nasceu em 1889 e faleceu em 1974. E nós estamos, neste ano de 2021, comemorando o centenário do seu trabalho de inauguração do psicodrama. E Marília Freire nasceu em 1921, no mesmo ano em que o psicodrama estava sendo oficializado, nasceu Marília Freire. E ela faleceu em 1997 e foi médico, psicodramaturgo, romeno. E Marília Freire foi educador, advogado e pernambucano, nordestino. Nesse encontro remoto cósmico, nós teremos essa comunicação com essa modalidade nova, remota e cósmica, ao vivo, presencial, conectada, totalmente síncrona. E nós estaremos conversando sobre o tema psicodrama e educação. E, ao mesmo tempo, comemorando esses dois centenários, né? Um centenário de trabalho de Moreno e um centenário de vida da Marília Freire. Ok? Então, sejam muito bem-vindos, meus convidados. Vou pedir que se apresentem e fale um pouquinho pra gente. Vamos começar com o Moreno, porque Moreno é mais velho, né? E a antiguidade é posto. Então, nós vamos começar com o Moreno. Ele vai se apresentar e vai falar um pouquinho sobre a sua relação com a educação ou sua visão da educação. Vamos lá, doutor. Doutor Andréa Moreno, por favor. Boa noite. É um prazer estar aqui, dessa realidade cósmica. É uma realidade suplementar. Eu vejo tudo o que eu pensei, a minha vida inteira, se concretizando aqui. Eu estou numa realidade virtual. É no como ser. Tudo o que eu sempre falei está se realizando, se configurando aqui. É um prazer estar aqui e conversar aqui desse meu universo paralelo e tão próximo de vocês. Então, eu estou amando, assim, o centenário. Fico feliz que estejam trabalhando com tudo isso. E falar de educação é falar de vida. Eu trabalho, pra mim, educação é... Desde que a gente nasce, está trabalhando com educação. Está crescendo, está sendo educado e está educando. Essa troca aqui, onde a gente educa e é educado, não tem... Eu sou um Deus do braço quebrado aqui, agora. Eu sou... Me sinto Deus. Um braço quebrado ou não. Eu aprendo desde muito criança. E comecei a pensar o que ensinar e trocar desde criança também. Estou muito feliz... A gente ensina e aprende, né? A gente consegue. Isso. A gente ensina e aprende. E não tem idade, sabe? Eu sou mais velho, mas não tem idade, né? Eu acho que idade é uma coisa que... A gente está sempre na vida, na relação. Não precisa pensar em idade, não. Quem é mais velho, quem é mais novo. É claro que eu, sendo mais velho que Freire, fui pensando algumas coisas. Freire vem e segui. A seguir, né? Mas a idade só me fez ver algumas coisas antes. Está fazendo? Estou? Hã? E você, seu Freire? É algo que eu não posso dizer. Poderia apresentar um pouco para a gente? Claro. Primeiro, quero dizer que estou muito agradecido. Sabe, Vanessa Bial? Por você ter articulado esse encontro cósmico, virtual, na linguagem de Moreno, na realidade suplementar, que eu aprendi a chamar esta possibilidade do imaginário, né? Que é tão rica, que é tão interessante. Moreno, são só 30 e poucos anos que nos separam. Mas, justamente, quando eu ainda estava no exílio e do Chile fui para os Estados Unidos, você estava praticamente no último ano da sua vida. Não chegamos a nos encontrar presencialmente, né? Então, mas, enfim, aqui no cosmos, a gente tem acesso ao que a gente chama sabedoria cósmica. E é uma alegria, é uma felicidade perceber que você, até antes de mim, recuperou pensadores preocupados sempre com a educação, com a saúde da humanidade, né? Com as condições de vida da humanidade. Então, eu me reconheço muito nas suas ideias, né? E acho que aquilo que eu construí, que é a pedagogia do oprimido, a educação como prática da liberdade, né? Que é pela ação que a gente efetiva a nossa condição de ser situado no mundo, né? A partir das condições concretas, é que o aprender pode acontecer, né? Então, acho que a gente tem em comum a ideia da ação e uma ação que é, você chama de espontâneo criativa, né? E acho que é muito feliz, porque eu também vejo dentro da condição humana, e eu sempre acho que a gente tem que pensar um pouco, sempre primeiro, como entendemos a condição humana, né? Para daí visualizar qual a direção para onde vamos, qual é o horizonte de formação que vamos possibilitar, né? Então, a criatividade é marca da nossa condição humana, né? Habitar na dimensão simbólica e poder jogar com o imaginário, tomar contato com aquilo que nos afeta, no dia a dia da nossa existência, né? E a partir daí, sair um pouco da consciência ingênua, para começar a olhar, pensar sobre essa realidade, saindo de uma perspectiva de sermos sempre tratados como objetos, sob dominação, e pelo contrário, assumir nosso lugar na história, né? Você diria sermos protagonistas, e eu bato palmas também para essa ideia. Sermos protagonistas do nosso momento histórico, né? E esta preocupação com a educação realmente é o caminho para a nossa humanização, para a humanização do caminho da humanidade. Acho que são algumas primeiras ideias, né? Quando eu começo a me fazer presente mais publicamente, foi em cima da minha experiência lá de Angínios, onde eu comecei a construir, com apoio governamental, os círculos de cultura, e dentro dos círculos de cultura, a mobilizar a alfabetização de adultos, que não significa apenas se apropriar de signos, grafemas, fonemas, mas, primeiro, começar com a leitura de mundo que as pessoas têm, que as pessoas trazem. E aí é que ganha sentido levantar tema gerador da existência. A partir daí, a gente vê palavras que fazem parte desse contexto concreto onde a gente vive. E aí tem sentido, né? A gente mobiliza aprendizagem significativa para aprender a juntar, né? A gente se apropriar de como é que se faz essa junção. E, claro, precisa de mediação. A linguagem oral, a gente aprende corriqueiramente. A apropriação da leitura e de escrita precisa da mediação, né? É superimportante. E aí entra o lugar do educador. O senhor, um exemplo disso, né? Um exemplo disso, seu Freire, é que o senhor trabalhou com alfabetização de agricultores, né? E o senhor achava importante eles começarem aprendendo palavras que tinham a ver com sua realidade, né? Por exemplo, cana, terra. E aí vai. Eu percebo que, assim, o senhor foi exilado na década de 60. E Moreno também, de certa forma, ele não foi exilado. Mas ele sai da Europa e vem para os Estados Unidos. E ele também sofreu muita repressão, opressão, enquanto judeu, né? Estudos familiares. Será que existe alguma coisa, assim, dentro da história de vida de vocês, em relação a essa opressão, que os tornou tão protagonistas? Eu já, desde cedo, eu considero que eu nasci no mundo. Não me considero de um lugar ou de outro. Me considero um cidadão do mundo. Nasci no meio do mar, a minha história de vida já dizia que eu precisava estar no mundo. E que eu precisava ajudar as pessoas a estarem no mundo, como elas querem, de forma espontânea e criativa. O Freire fala, resgata exatamente isso, ação. Psicodrama, sou eu na ação. Só se é drama, é o grupo na ação. A gente está na ação. E a gente veio para viver, para ser vivo, para se expressar. Eu acho que, desde criança, a gente precisa valorizar isso, a ação. E o pensar individual, o pensar único. Cada um poder se expressar. E o grupo também se expressar de forma única. Eu nunca aceitei muitas amarras. Embora eu tenha sempre procurado me colocar mesmo dentro do esperado no grupo, eu também fui rompendo as amarras. Então, essa opressão de que só podemos fazer de uma forma ou de outra... Um padrão, único. Cidadão único no mundo. Somos únicos. E o imaginário, aprender, é sair de uma... É a brecha entre a fantasia e a realidade. É poder olhar, então. Trago, trazendo o teu conhecimento da realidade, mas também as suas fantasias. Então, é esse rompimento para encontrar saídas novas. Saídas novas grupais, sociais, individuais. A gente precisa pensar aberto. A gente tem um mundo aí para descortinar, para descobrir. E tem que ter expressão. Porque dentro da espontaneidade também é importante, no conceito de espontaneidade que eu trago, a qualidade dramática. As pessoas têm que viver com qualidade dramática. Tem que se expressar, tem que se colocar. A criança tem que estar livre para isso. E não a criança que obedece. E escuta o professor. E faz o ditado. Tudo exatamente como mandou. É preciso deixar livre. Oh! Cadê o Freire? Aconteceu alguma coisa no setor do além dele. Daqui a pouco ele deve voltar. Então, Moreno, e a revolução criadora? O que tem a ver com isso? Porque vocês dois falam muito de revolução criadora. Não só de ação, mas uma ação espontânea e criativa. É diferente de uma ação qualquer, né? Não é libertinagem, é espontaneidade. É uma ética da liberdade. Uma ética da autonomia. Não é uma autonomia qualquer. Ou uma criatividade qualquer. Uma ação qualquer, né? Não. Não. A nomia é falta de regras. Heteronomia é você seguir a regra. Porque tem uma consequência. Autonomia é ter liberdade para saber quais as consequências. Mas eu criei algo maior. É a socionomia. Não basta ter autonomia. A gente tem que ter um trabalho grupal. Não basta que eu faça, que eu ensine cada um a fazer o que bem entende. É algo que congregue, que agregue, que contribua para as pessoas, para os grupos. É inimaginável cada um fazendo o que bem entende. A gente tem que trabalhar com as regras grupais. Entender para que e por que a gente trabalha em grupo. Qual a contribuição de cada um no seu grupo. Entender que critérios a gente forma grupos. A socionomia, ela fala de muitas coisas. Não é uma técnica, que muitas vezes eu escuto alguns falarem. É um método, uma técnica. Não! É um olhar grupal, é um olhar para o mundo. A gente ouve muito, a gente ouve muito falar que psicodrama é como se fosse uma técnica, né? Ou um método. Uma coisa que a gente vai aplicar a técnicas, né? Aí o setor... O setor... Foi resolvido lá os problemas técnicos do setor cósmico do Freire. Olha só. Estamos numa realidade suplementar mesmo. Até Freire ficou de ponto cabeça. Segue, Bial. Bem-vindo, Freire. Bem-vindo. Estamos conversando sobre a diferença de autonomia para também socionomia, né? A gente estava falando da Revolução Criadora, Freire. Você gostaria de contribuir? Freire ainda está conectando o áudio. Ah, é, está conectando. Porque o Freire tem ideias maravilhosas sobre essa tal pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, pedagogia da esperança. Não é? Vocês dois estão, assim, muito esperançosos. Bial, você sabe que eu tive muitos seguidores, muita gente, né? Estou aqui no Brasil, sei que estou falando com muita gente, tem 50 pessoas aí escutando. Eu sei que são psicodramatistas que trabalham. E também teve alguns que se especializaram um pouco mais na educação, né? A gente tem algumas pessoas que dedicaram aí o ensino direto. Mas eu começo a trabalhar com as crianças lá em Viena. Comecei a trabalhar com crianças e fui introduzindo essa Revolução Criadora ali no Jardim de Viena. A gente foi tentando trabalhar com essas crianças. Hoje, não, e sempre eu entendi que não é só criança que aprende. A gente aprende nas relações, a gente aprende na vida. Então, pensar... A gente aprende até com a morte, né? No dia da nossa morte, a gente ainda está aprendendo. Segundo os atuais psicólogos do desenvolvimento. A gente está aprendendo até o último instante. Foi um dia importante para a minha vida. Foi o dia da minha morte. Esse também foi um dia muito importante. Os últimos anos, os últimos momentos. Eu tive oportunidades de algumas conversas. Eu tive algumas oportunidades. E agora, também, a minha última esposa, a mulher mais importante dessa história, para mim. Ela também está comigo. Estamos aqui nessa realidade cósmica. Você foi muito namorador, né, Moreno? Você teve Mariane e outras histórias na sua adolescência, né? Depois, Mariane, né? Florence. Muitas colegas, né? Como a Ellen Janis e a Annelselin, Schutzenberger. Mas a Zerka Moreno, algumas delas escreveram junto com você, né? Florence escreve com o programa com você, né? E Zerka escreve também muito. Ajuda você a sistematizar, organizar suas ideias, né? É porque a minha paixão não é escrever. É fazer. É fazer. Eu gosto de fazer. Eu gosto do drama. Eu gosto desse movimento, do palco. Eu tenho uma paixão pelo teatro. Mas eu sou psiquiatra. E o teatro e a psiquiatria combinaram perfeitamente. Mas eu sou namorador? Fui namorador? Fui. Fui. Acho que as pessoas têm relações. Eu acho que a vida é isso. Somos seres de relação. Por que ter uma só? Teria sido muito triste a minha vida se eu tivesse tido uma experiência só. Eu adorei ter várias. Teve dois filhos, né? E Freire também parece que teve duas esposas e teve cinco filhos. Até hoje a família de Freire também ainda dá uma certa continuidade, né? Os seus projetos, as suas ideias. Gente, deixa eu só conferir se a gente ainda continua com problemas técnicos aqui, com o setor cósmico lá do senhor Freire. Continuamos com problemas sem audição. Não é sem áudio? Está muito distante, gente. Ele está em outro universo. Não está conectado. Ô Freire, ô Freire. Então, dramatize. Usa a expressão, já que não te ouvimos. Bial, você falava do... Eu sou... Falava dos filhos, né? Eu tenho muito orgulho, porque a Regina continua trabalhando com psicodrama. E com educação, né? E com educação, com crianças, foi por este caminho, trabalha... Embora a gente tenha se afastado, quando eu fui para os Estados Unidos, mas ela segue. E Jonathan, Jonathan escreveu sobre mim. Jonathan escreve a minha história. Ok. Ele coloca o como ser dele. Ele conta algumas coisas. Ele trata a importância de Zerka. Ele, às vezes, fica chateado comigo porque eu não dei. O peso da escrita de Zerka. Mas Zerka, realmente, como você disse, foi importante para organizar meu pensamento. Não sou de muito escrever, não. Eu gosto de fazer, de discutir o que eu fiz. Eu gosto de discutir, da reflexão sobre o que eu fiz. Mas se tiver alguém para escrever para mim, acho ótimo. Você sabe que o pessoal está aqui num outro setor chamado chat? O pessoal está falando aqui para o Fred não deixar aqui a educação brasileira. Mas é impossível vocês dois deixarem de ser lembrados e significativos para a educação. Porque a educação nos lembra seguir padrão, educar parece que lembra moldar, passar um padrão. E vocês trazem essa revolução criativa, dando espaço para o sujeito. O Freire, inclusive, ele chegou a dar aula em Harvard, gente. Ele recebeu títulos de homenagem em Harvard, em Oxford, em Cambridge. Moreno também tem materiais seus em Harvard. E muitas pessoas continuam estudando ambos, né, gente? Então, não tem mais como a educação não ser influenciada por esses dois. Principalmente agora, no século XXI, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Pois é, eu aqui estou aprendendo, gente. Eu estou aprendendo com essa tecnologia também. Eu já imaginava que isso ia acontecer. Mas eu estou maravilhada. Só que dá esses problemas, né? O Freire já está com o microfone aberto. Agora fechou. Né? Mas, ó, abriu. Não está funcionando. Tira o fone. Ô, Freire, tira o fone. Outro dia eu tirei o meu fone e ficou melhor. Eu agora aprendi que o fone às vezes para. É, o fone do computador, de vez em quando, dá bug, né? Antes que eu tire. Tudo de ação. Elas devem ter gastado muitas horas no saio de mim. Cris? Cristina? É a sua voz que eu estou ouvindo? Bora. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. E sim, gastamos um tempo para pensar algumas coisas. Mas também deixamos para resolver aqui no Teatro Espontâneo. Então, vamos embora. Teatro Espontâneo é isso. O Zufreire. Eu não gosto muito quando vocês me apresentam com esse currículo maravilhoso de Harvard. Eu gosto de ser mesmo como aquele educador que trouxe a possibilidade de educar transformando. educar indo para a vida com sentido naquilo. Sair do B a bar com A. E essa transformação, apenas alguns, poucos do Brasil compreenderam de fato. Hoje eu faço muito sucesso lá nos assentamentos do Movimento Sem Terra. Eles conseguiram captar a minha essência. E então, Moreno e Bial, você aí como nosso intermediário, né? Será que tem um jeito de a gente juntar o seu trabalho, que é anterior e maravilhoso, que tem pretensão de atingir toda a humanidade? E a gente, nesses trabalhos da sua, você não gosta que chama de metodologia, mas da sua socionomia, será que a gente pode levar o meu método por meio da socionomia e fazer um bem bolado? Olha, seu Freire, eu acho que sim, eu acho que já tem gente fazendo. Eu acho que eu fiquei sabendo aqui, apesar de a gente estar numa realidade cósmica e parece que a gente vê tudo, não vê tudo, vê algumas coisas. De vez em quando eu dou uma olhada aí e parece que já tem gente juntando os nossos trabalhos. Temos sim, temos várias pessoas juntando, vocês me ouvem? Sim! 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 Bravos! Tem! Tem! A provocação das séries, né? Porque ela traz essa preocupação realmente da gente fazer uma ação reflexiva, pensada, conectar, né, Paulo Freire e Jacob Levy Moreno. Existem mestrados, doutorados já sendo feitos e um dos últimos que eu consegui perceber, claro, a gente não vê tudo, né? Mas realizado num EJA, num trabalho de educação de jovens e adultos, um trabalho de sensibilização dos professores que trabalham com EJA. inclusive está publicado na revista brasileira de psicodrama, genial, e a da Mara Solange. Então, sabe, gente, tem coisas muito lindas acontecendo. Os nossos sucessores intelectuais, não é, Moreno? Estão criando, estão acontecendo e acho que isso é uma grande alegria. Então, acho que a gente pode ir pra frente. Eu, enfim, né, saí da conexão na hora que a pergunta era sobre a nossa situação de meio imigrante e meio exilado, né? Como é que isso tinha influenciado a nossa caminhada? E é interessante porque desde os 10 anos de idade, quando eu nasci em Recife, mas aí fui pra Jaboatão, que era a terra do meu pai, e lá eu tinha uma professora primária maravilhosa, e ela me incentivava muito nessa ligação com a leitura e com a escrita. E eu percebia, e lá a gente passou dificuldades, sabe? Passamos até fome. E eu me relacionava com as crianças bem do povo, e eu me perguntava, mesmo com 10 anos de idade, nossa, mas por que alguns têm tanto e outros não têm nada? A gente precisava mudar um pouco as coisas. E depois, quando eu vou pra Recife, vou fazer direito, mas eu vou me encantando com o universo das letras, da literatura, e eu casei com a Elza. A Elza era professora primária, diretora de escola, eu fui me apaixonando pela educação por conta da Elza. Depois é que, por conta dessa caminhada, a gente volta lá pro Rio Grande do Norte, e vai ser uma experiência fantástica, e eu diria assim, a nossa grande preocupação não é só juntar letra, a nossa preocupação é a leitura de mundo, que as pessoas possam ser sujeito da sua história. Acho que isso que é o mais importante. A linguagem teatral... Leitura e macro revoluções, né? É, acho que a ideia de revolução criativa do Moreno é preciosa, muito, muito preciosa. Eu gosto muito desta ideia, porque transformar não é você chegar no lugar e para, é processo. E o conceito de conserva cultural, que também acho muito importante, quando a gente acha que transforma e senta na burocracia, não pode. É processo constante, né? Esta educação que temos que fazer conosco mesmo, com as nossas comunidades, a ideia de consciência é muito importante. E depois eu fiquei sabendo, sabe que foi o Helder Câmara que acabou divulgando o meu conceito de conscientização? Eu achei ótimo! Olha só! Ele traduziu para o inglês, para o francês, né? A ideia de conscientização. Não é que alguém sabe mais que o outro. É que juntos a gente toma o banho da realidade, toma pé no contexto onde a gente existe, né? E as séries estão preocupadas com as questões ecológicas. Temos mesmo que cuidar da terra. É isso aí. Uma gestão coletiva e democrática, né, gente? De todos os campos. Opa! Vocês dois foram muito guerreiros também nessa defesa, tanto da saúde e da educação, como do teatro, para além dos muros, né? Para além das quatro paredes. O psicodrama, para mim, é público, tem que ser feito em qualquer lugar, em qualquer espaço. Então, quando a gente fala de psicodrama e educação, eu penso que a educação está em qualquer espaço. Em qualquer grupo, você trabalha com a educação. Então, não é só na escola. Inclusive, nos espaços médicos, hospitalares, tirar a saúde mental deve ser um trabalho junto com a educação. Não tem o espaço médico e o espaço educacional neste sentido. Está tudo junto. Educação é educação para a vida. É você se libertar para aprender. É quebrar as conservas e poder aprender o novo. Então, levar o psicodrama para dentro das escolas, para dentro da educação, para dentro dos ambientes corporativos, não importa em que sistema, a gente pode abrir a cabeça das pessoas, para elas trabalharem em grupo, para aquilo que faz mais sentido para aquele grupo. Quebrar os preconceitos, poder discutir, poder refletir o que nos amarra, poder abrir as relações. Relações mais fluídas, espontâneas, criativas. Isto abre para o conhecimento. Se eu tiver livre para aprender, se eu tiver liberdade de pensamento, de expressão, eu não preciso pensar antes de expressar. Eu expresso e vou pensando, vou revendo e vou atualizando o meu aprendizado. Pensando, sentindo e agindo. Sim. Moreno e Freire, vocês gostariam de perguntar ainda alguma coisa para o outro? Porque eu gostaria muito de abrir agora para a nossa plateia maravilhosa aqui do programa Conversando com Vanessa Bial. Se vocês ainda tiverem algo para perguntar um para o outro, eu vou abrir nesse momento, porque depois eu vou abrir para a plateia, fazer perguntas para vocês dois também. Curiosidades que eles tenham. Ô Freire, vem aqui, eu tenho feito uns psicodramas públicos aqui no céu, eu te convido para vir, para a gente fazer junto. Tem umas cenas maravilhosas aqui, você vai gostar. Pode vir. Seu Freire? Eu gosto muito do conceito de encontro. Eu escrevi pedagogia da esperança e acho que são referências muito importantes para nós. O encontro, indo aí aonde o povo está, não é, Moreno? O encontro. É, e a gente está junto do povo efetivamente, não é? A minha inversão de papéis é isso, é poder olhar o mundo como você olha e você poder olhar o mundo como eu olho e a gente poder se encontrar. A gente se aproximar do mundo do outro, né? É muito importante, a empatia. Eu não te conheci, Freire, mas muito prazer. Vamos nos aproximar e cada vez mais encontros aqui nessa realidade cósmica. A imagem que nós temos, né, de vocês dois, aproveitando que a gente esqueceu no início de fazer uma descrição audiovisual, eu aproveito nesse momento, né? Nós temos aqui o seu Moreno, com a imagem ao fundo do céu, iluminado, com o sol sobre a sua cabeça. Ele de gravata borboleta, né, porque ele gostava de ser excêntrico mesmo, de ser diferente, de ter essa abertura para o diferente. O seu Freire, senhor Freire, estava com uma biblioteca belíssima ao seu fundo, com uma boina. Ele também sempre foi mais careca, com cabelo comprido e com uma barba bem comprida, branca. E ele gostava muito de usar ou roupas simples, né, brancas ou xadrez. E ambos gostavam, é a imagem que nós temos muito de vocês dois também, gostavam de falar com o corpo, falar pela expressão facial e corporal e falar com as mãos e com os braços. Nós temos muito forte essa imagem de você, Moreno, fazendo esse convite ao encontro, Freire também fazendo o seu convite ao encontro. Então, vamos agora, gente, abrir para essa plateia maravilhosa. Eu vou pedir que o setor técnico aqui abra esse spotlight. E nós gostaríamos de ouvir a plateia. O que vocês gostariam de falar, além, né, da nossa querida Sérgio, que trouxe aí um duplo do próprio senhor Freire? Quem mais gostaria também de falar ou perguntar algo aos nossos dois convidados de hoje? É só abrir, gente, que o palco é de vocês. Podem colocar, olha, eu aprendi lá, aqui, nas aulinhas de informática que estou tendo aqui, é só pôr no Gallery. Vocês voltam a olhar todo mundo. Todo mundo, então, coloca, vai lá no Viu, né, numa camerazinha que tem em cima à direita, clica lá no Viu, coloca todo mundo no Gallery. Beleza, pessoal? E todos nós estamos, né, convidados a esse palco cósmico. Quem tem alguma curiosidade ou gostaria de trocar alguma ideia com os dois ou um dos dois, né? Alguém está perguntando, a modernidade associou mais a ideia de vocês dois? Vamos fazer uma rodada de perguntas e depois a gente abre para eles? Vamos ver quem mais gostaria, né, de falar, comentar ou perguntar algo para eles. Aproveitar essa tecnologia cósmica de hoje em dia. Ô, Bial, eu gostaria também de ouvir um pouquinho o que eles têm feito. Eu tenho uma curiosidade. Então, já vamos abrir esse palco para essas trocas, né? Eu também estou muito curiosa. Eu já vi aqui no setor do chat o pessoal falando que tem desenvolvido bastante trabalho, né? Olha outra pergunta. Vamos ver aqui. Peraí, viu, seu Moreno? Teve um comentário ou pergunta aqui da Malu, Maria de Lourdes. Senhor Moreno, qual a sua sugestão para a situação da educação tão judiada? E outra pergunta foi da Marli Rosinha, né? A modernidade associou as ideias de vocês dois? Eu acho que sim. Vocês me ouvem? Sim. A modernidade está associando. Nós temos produções em todas as partes do mundo, eu diria. Então, este acordar que a educação é o caminho para uma cidadania responsável, tá? E como as diferentes linguagens, de modo especial, a linguagem dramática possibilita esse encontro com a realidade, né? Com a realidade onde estamos. Então, a ideia do sociodrama é preciosa. Eu valorizo muitíssimo. Acho que tem uma caminhada nessa direção. Há momentos em que o contexto fica mais sombrio, obscuro, com negacionismos da realidade humana e da dignidade humana, mas esperançar é a palavra-chave. Tanto Moreno quanto eu, trabalhamos com a ideia de utopia. A ideia é o sonho que vai se transformar em projeto e, nas situações concretas, a gente pôr a mão na massa e trabalhar com as pessoas. E o pequeno grupo é o ponto de vista para isso, para essa transformação. Acho que a modernidade nos traz possibilidades e o que eu acho fantástico é que a gente pode falar para o mundo todo. Então, é fantástico ver as nossas ideias, tanto as minhas quanto as de Freire, sendo espalhadas, divulgadas pelo mundo. Claro que, para usar tudo o que a gente vem pensando, precisa, como disse o Freire, nós precisamos ir aos poucos. Mas eu acredito muito que o trabalho de cada pequeno grupo vai ampliando para grandes grupos. Eu acho que a gente tem que ir fazendo essa ampliação. E eu acho que o tempo, esse mesmo encontro aqui e agora, encontrar mais gente ao mesmo tempo, poder pensar junto, é um caminho. É uma facilidade que a modernidade está trazendo. Quando eu penso a sociometria, quando eu vou falando de redes, de átomo social, de redes, eu acho que tem muito essa contribuição. Cada um de nós conhece outros e a gente pode ir ampliando essa expansividade de conhecimento também. Então, quando eu penso, quando me perguntam sobre a educação atual, eu acho que ela é judiada há muitos anos, a vida inteira. A educação é muito judiada, principalmente uma educação que não respeita o protagonismo de cada um. Que tem uma linha de poder, uma hierarquização de que quem sabe, manda, ensina, quem não sabe. Então, nesse ponto, eu e Freire, cada vez mais estamos próximos. A globalização, o doutor Google, o professor Google, por exemplo, ele mostrou que não dá para eu achar que eu sei, porque o aluno sabe tanto quanto. Ele sabe o que ele quer, ele vai buscar, ele não precisa do professor. Se eu, como professor, não abrir espaço para trocas, eu vou fazer papel de ignorante, porque em algum momento ele vai saber mais do que eu. Então, neste momento moderno, onde as informações estão aí, não basta informação, o principal é a relação. A Regiane fala assim, ó, fazer psicodrama é estar atuando em modo gerúndio. Portanto, qual seria o papel da espontaneidade, tanto para ser o moreno como para ser o feio? Essa espontaneidade que a gente tanto fala, qual é o papel dela nisso tudo, né? Então, tem a ver também com o que eu falo do aqui e agora. E hoje em dia, muitos falam, em outras culturas já se falava há muito tempo, o aqui e agora, viver o presente. E cada vez mais a gente precisa viver o presente. Neste momento, a gente está vivendo o presente, o que é possível. E se a gente souber aproveitar o possível, a gente chega no impossível. Espontaneidade, para mim, é aqui e agora. E acho que Freire também é da ação e do que é possível fazer aqui e agora em qualquer grupo. Vocês falavam do... Você perguntava do Freire com os agricultores. Eu trabalhei realmente muito com os grupos exilados, grupos excluídos, mas com a perspectiva de inclusão. E hoje se fala muito em inclusão também. Mas a gente tem que pensar o que a gente está vivendo aqui, agora e melhorando. E não ficar preso no passado nem no futuro. É aqui. O que a gente pode fazer aqui, neste grupo, para incluir, para melhorar. Então, eu te agradeço, Bial, por ter lembrado da audiodescrição que a gente esqueceu. Porque a gente esquece, a gente refaz. Isso é o aqui e agora. Lembrou? Vamos fazer. Isso. E por falar em passado e presente, eu vou aproveitar o gancho da pergunta da Andrea Cortes, que está aqui conosco também, ali bem pertinho da gente, na roda. Ela faz uma pergunta que é instigante, pedindo dicas a vocês de como expressar para o mundo essa associação do trabalho de vocês dois. Mas eu sei que aqui e agora nós todos vamos ter muito trabalho em relação a responder essa pergunta. Não é? Porque a gente não vai poder ficar esperando sempre ter uma conexão com vocês dois aí no além, para que a gente possa ajudar as pessoas a associarem essas ideias. Me parece que o grupo, como um todo, também vai ser co-criador e co-responsável por essa expressão desse trabalho tão potente que é a associação de vocês dois. Não é? Mas se vocês tiverem alguma dica, a gente também agradece. Legal, Bial, você falou. Nosso encontro aqui no Cosmo está garantido. Agora aí na Terra vocês vão ter que fazer esse encontro dos dois. Eu não vou poder escrever com o Freire, mas se vocês escreverem... Na verdade, Moreno, foi comentado aqui que já estão se escrevendo bastante sobre isso, né? Então, escrever é uma dica, né? Especialmente foi. Trabalhar, escrever... Foi comentado sobre um artigo que fala da relação da educação para jovens e adultos, né? Como uma aproximação do seu trabalho com o de Freire, no sentido de realmente transformar a educação em algo que vá além de um conhecimento sem aplicabilidade, né? A educação que transforma, a educação que troca aquilo que o docente tem a oferecer e a receber do aluno, vamos dizer assim, e vice-versa. Entretanto, todavia, contudo, eu acho que esse é um caminho de vocês dois se unirem para, de fato, influenciarem na elaboração de políticas públicas que têm uma demanda enorme no nosso país para se transformar, né? Porque os professores, por um lado, estão engessados em sistemas governamentais, especialmente na educação pública, que querem limitá-los, que querem justamente que eles façam o oposto do que primeiramente Moreno e depois, sabiamente, Freire, parece que teve uma conexão cósmica com Moreno. Na passagem de Moreno, parece que chegou a Freire muitas das possibilidades de transformar, mas nesse sentido mais político, de uma ação fundamentada para modificar a estrutura engessada, onde alguns têm acesso à educação, outros jamais a terão, pelo menos, educação de qualidade, muitos trabalham como meros operadores escravagistas de outros que dão um comando elitista. Então, parece que o Freire traz a possibilidade de trazer esta educação, de fato, que transforma a sociedade como um todo, né? Mas aí a minha questão sobre a elaboração de políticas públicas, como que vocês veem a possibilidade de, além de envolver os psicodramas, o psicodrama com a educação, nos espaços já delimitados para essa questão, que elas possam invadir esses setores que definem políticas para o país, né? Que eu estou chamando de políticas públicas. Então, eu acho que é assim, a minha provocação é nesse sentido, para que vocês dois do além, entende? Consigam dar mais luz a essa nossa batalha. É, posso falar? Agora vocês me ouvem? Consegui reaparecer. São os mistérios cósmicos aqui, internautas. Que é esse! Então, vamos recuperar a espontaneidade, né? Que Andréa Moreno desenvolveu muito bem. Eu queria ler... Fechou o microfone. Marília, você fechou o microfone. A espontaneidade, entendida como a centelha de vida que a gente carrega na gente, é o primeiro ponto, tá? Acho que tanto Moreno quanto eu, defendemos uma dimensão cósmica do ser humano. A ligação com o sagrado. E vida é sagrada. Em primeiro lugar, eu vejo assim, é em cada ambiente em que a gente está, a gente tem uma força de influência. A gente se impacta nas relações. Nós nos educamos reciprocamente. Então, este olhar, né? Sensível, empático e, ao mesmo tempo, reflexivo a espontaneidade não é impulsividade, né? Espontaneidade, eu considero contexto, agir desde dentro. Não necessariamente eu preciso estar o tempo todo no palco dramático, mas eu preciso ter o olhar, né? Da psique em movimento. Realizando determinadas tarefas na comunidade, na empresa, na escola, no lar, no nosso grupo de amigos, na nossa rede de apoios. É aí que a gente começa. E a participação cidadã. Temos grupos organizados, movimentos organizados, que a gente precisaria se conectar, né? Recuperando um pouco da minha história, toda a expressividade e o alcance da metodologia Paulo Freire, que parte realmente do contexto onde as pessoas estão, levou a formação de redes, a fortalecer organismos e movimentos sociais. Quando falamos em políticas públicas, né, Séris? Como é que a gente chega lá? A partir da nossa organização. A partir da gente estar conectado com grupos com os quais a mensagem de vida digna, de justiça social, seja o clamor maior. É isso que eu queria dizer. Tanto é que o senhor era acusado de comunista, né? Pois é. O senhor valorizava tanto os movimentos sociais organizados. Fui dias na prisão. Fui recorrer à Embaixada da Bolívia para conseguir sair do Brasil. Não tinha mais jeito, né? E acabei, então, indo para o Chile. Indo para o Chile. E lá é que o trabalho começou e depois foi se expandido, né? E ganhou força no mundo como um todo. Mas o trabalho gerou organizações que pressionaram os governos. As políticas públicas não caem do céu e não vêm de cabeças iluminadas. Vêm desta praxis, né? Ação, reflexão, ação, onde a gente se constitui em redes. E a gente não se omite do papel de cidadão, de cidadã. E você vê, né, seu Freire? Foi justamente também uma ditadura, um movimento político também muito opressor na Argentina, que trouxe para aqui, para o Brasil, também, uma pedagoga muito especial, chamada Maria Alicia Romanha, né? Uma argentina que viveu muitos anos aqui em São Paulo. e que ela veio morar aqui há algum tempo. E ela, inspirada tanto em Moreno, como no senhor, como em várias outras ideias da escola ativa, né? Como vários movimentos da revolução, né? Em todas as áreas do conhecimento. Ela vai e traz a pedagogia do drama. É a partir do conflito, da dor, do drama, que os subgrupos e os grandes grupos se organizam para a ação, né? Muito bem lembrado. Trazer a Romanha. Foi, foi a... A Alicia Romanha, ela está aqui com a gente também. Nossa colega. Ela estava precisando falar o nome dela, né? Nos lembrou. A Alicia Romanha teve um papel muito importante por fazer essa ponte, né? Saúde e educação. E, no fundo, ela resgata o Moreno de Viena, não? Atuando nos grupos sociais. E ele não parou de atuar nos grupos sociais. Mesmo quando foi para os Estados Unidos, certo? Certo, Moreno? Só não deu tempo para a gente se encontrar na terra. Mas aqui a gente... Infelizmente, né? E eu queria lembrar, né? Encontraram aqui na terra. Você que estava tocando, o Freire é comunista. Na verdade, eu sempre defendi um socialismo democrático. E eu gosto muito da expressão que os brasileiros criaram de socialismo moreno. Porque nós temos que fazer a nossa conexão do que seria, né? Que os bens culturais e materiais circulem de uma forma que garanta essa vida digna, que garanta a justiça social. E România foi uma estudiosa do Vigotesque, que eu também sinto que tem, né? Uma contribuição muito importante para essa perspectiva, né? O comunismo acabou se burocratizando e morreu. Mas os sonhos, né? Que alimentaram o jovem Marques e que alimentam a gente, né? De uma sociedade mais justa. Não é o luxo. É a dignidade. Temos que ir atrás da dignidade para todos, né? E acesso aos bens culturais. România é grande parceira. Ela, România, conversou comigo, e é um orgulho ter o trabalho desenvolvido por ela, seguindo na área específica, mais específica da educação mesmo. Porque, para mim, tudo envolve educação, mas quando a gente pensa numa especificidade da educação, a România é que deu sequência a esse trabalho. Eu tive vários psicodramatistas, cada um deu sequência a uma parte da minha fala. E România segue em frente com a pedagogia. E valoriza o contexto social. Grupal, eu já aprendi. Contexto social, contexto grupal, e o lugar do imaginário, né? E acho que na sala de aula, seja ela onde for, né? No encontro onde a gente possa trazer nossa leitura de mundo, que começa pela leitura da nossa própria realidade, de cada dia, né? É aí que a gente vai tomando consciência e pode brotar ações importantes para o bem comum. Acho que nós queremos o bem comum, né? Sim, sim. Aqui no chat, gente, também tiveram alguns relatos interessantes da Cris Dias, falando de uma instituição chamada CEUS, Centros Educacionais Unificados, que articulam Moreno e Freire. A Andréia, também Souza, escreveu sobre escolas promotoras de saúde, onde ela trabalha o sociodrama como método promotor de saúde, que apoia a política pública, né? De educação e saúde. Outras pessoas falaram, né? Das ações educativas não estarem separadas das ações políticas, né? Que são processos de... A arte de se relacionar e de negociar e de tomar decisões também é política o tempo todo, né? É uma ação humana. Deixa eu ver quem mais citaram, Marisa Grebe. Quem mais? Maravilha saber tantas histórias. Maria Aparecida, tive o privilégio de conviver com você, Freire, nos corredores da PUC e na Livraria Cortes. Muito bom este momento. Cadê a Maria Aparecida? Deixa eu ver. Ela foi... Olha ela ali, ó, dando tchau. Nossa, você é tão jovem e teve o prazer de conviver com o Freire. É, quando ele voltou, ele fazia muito trabalho lá na PUC. Não sou tão jovem assim. É. Eu acho que tem uma história muito bonita aí, porque quando o Paulo Freire chega do exílio, volta à anistia, 1980, ele primeiro procurou o Unicamp. O Unicamp não quis recebê-lo. Era um momento de temor ainda, né? Pesado, por conta da ditadura implantada. E foi o Dom Paulo Evaristo Arno. Evaristo Arno. Da mantenedora da PUC, a Fundação São Paulo, que o acolheu. Então, né, eu pude, como Freire, ser acolhido no corpo docente da PUC São Paulo até o final da minha vida, em 1997. Uma alegria. E cruzei com muitas pessoas, não só os que fizeram minhas aulas, mas os corredores, né? A livraria do Cortez, o restaurante, a fila do bando. Eram momentos de interlocução muito, muito especiais. E sempre que aquele olhar de simplicidade e que trazia a toda as possibilidades de ver a vida de uma forma diferente. Com muita boniteza. Não pode esquecer da boniteza. É. E ele também... Olha a vida pela boniteza que ela traz. E bem lembrado por você que também tinha um trabalho muito dedicado lá na PUC àqueles alunos que queriam entrar, seguir seu caminho e não tinham muita possibilidade econômica. O Dom Paulo fazia as negociações para os alunos continuarem a estudar e principalmente estudar Paulo Freire. É bem bacana. Exatamente. É, a gente... Uma ótima contribuição. Tem toda uma pro-reitoria, né, de relações comunitárias que cuida disso. E muito. É a mesma perspectiva, né, de você garantir o acesso aos bens da cultura. Exatamente. É isso. Exatamente. É isso mesmo. Muito bom. Muito bem, gente. Muitíssimo obrigada. Como eu sei que muita gente aqui da nossa plateia no Conversando com o Vanessa Bial, muita gente aqui tem muita experiência maravilhosa. e a gente também acredita muito no poder dos subgrupos. Vocês viram, né, seu Moreno e seu Freire falando, porque às vezes, né, no grupão a gente tem um grau de abertura e nos subgrupos nós temos outro grau de abertura. Então, nós vamos agora para mais algumas trocas. Nós vamos nos dividir em quatro subgrupos para a gente contar um pouquinho sobre as nossas experiências com psicodrama e educação, ok? Porque essas trocas nos enriquecem, nos fortalecem, né? Então, nós vamos nos dividir em quatro. Aí, o senhor Moreno vai nos ajudar nessa subdivisão, não é? Vai ser aleatória, ok? Não vai ter temas por subgrupo, vocês podem ir aceitando. e lá nós vamos ter cerca de vinte minutos, vinte e cinco minutos de conversa sobre as nossas experiências. Cada um fala um pouquinho sobre sua experiência com psicodrama e educação. Combinado, plateia? O senhor Moreno, o senhor vai conseguir daí do Cosmos? Claro! Adorei a ideia! Vamos nos despedir como personagens? já mandei, já mandei, já mandei, já mandei, tá todo mundo indo embora. Tchau! Eu tô voltando pro Cosmos, tchau! Vai, vai! Vamos lá! Estamos voltando já, né? Estamos. Então tá bom. Eu pensei, Malu! É, valeu, Malu! Foi um ótimo aperitivo! A cereja do bolo! Foi mesmo! Foi mesmo! Tirei um pouco da angústia, né? Do que o psicólogo só vê o lado clínico, né? trabalha o lado deles, vamos dizer, né? Nesse sentido, pra ter um olhar um pouco ampliado, né? No social, no público. Muito bom! Muito bom! Doutora Moreno, mandou um abraço, viu, Vanessa? Bial! É, Bial também! Bial mandou um abraço, se despediu desse momento. A Freire também! Deixou um abração pra todo mundo! Prazer em rever, Marília Freire! Marília Freire! Marília! Marília, pode voltar a ser marino! Ah, já sou! No pequeno grupo... Já foi, Marília! Entrei Marília! Até tirei... Todos nós, né? Tirei um pouco de Freire! Tirei todo Freire, botei uma roupa de Marília pra incorporar. A Marília chegou! Muito bem, gente! Então, mesmo me despindo do papel de Bial, mas eu vou continuar, vamos dizer assim, né? Vendo como é que o grupo gostaria de compartilhar aqui agora. Nós nos dividimos em quatro mesmo, André? Quatro subcrupos? Foram quatro! Então, vamos assim, sem ordem mesmo, por aquecimento ou vontade. qual grupo gostaria de trazer um breve compartilhar, falar do... por movimento ou imagem? Que subgrupo poderia, né? Trazer uma síntese das suas trocas? Quem gostaria de começar? É, não deu tempo da gente pensar numa comunicação para o coletivo, né? A gente ainda estava voltado... Para a troca. Entre nós, estávamos voltados entre nós para compartilhar... Mas vamos fazer... Vamos fazer assim, Marília. Eu vou pedir para todo mundo que estava com Marília deixar a câmera ligada e quem não estava, a gente vai desligar por um instantinho. Só para a gente saber quem é que estava com Marília. Oi, cadê a Alcione? Oi! Está ali! A Alcione România... Brincadeira! A Alcione România, adorável! Então, esse grupo, mesmo que vocês não tenham, vamos dizer assim, combinado nada, né? Vocês gostariam de aqui e agora mesmo, né? Trazer o que foi que emergiu lá nas trocas? O que vocês perceberam? Sentiram? Talvez com uma frase, né? De cada um de nós, acho que a gente consegue se reconhecer. Uma frase forte, né? Para mim, ficou que todo mundo aqui desse grupo está com a mão na massa e com o olhar na visão político-social. Sintetizou bem. É isso aí. Eu gostaria só de pedir licença de acrescentar que eu tenho muita admiração, como eu escrevi lá, né? Pelo Moreno, Vigotsky, Paulo Freire, etc. Mas eu também gostaria de dizer que tenho admiração pelas pessoas que estão vivas nessa tela, nessa noite, sabe? Sim. Andréia, Cláudia, Vanessa, Marília, Alcione, Malu e outros colegas que estão na tela. Maria Alissa România e outros, assentou que lotada dos livros deles, né? Foram muito importantes na minha formação. Mas, para mim, nessa noite, estar aqui na Zona Leste de São Paulo conversando com essas pessoas que estão vivas, né? Também me traz muita alegria e muita esperança também. Gostaria só de compartilhar isso. Obrigada. Eu vou ficar com a palavra rede e esperançar. É o que eu fico assim, né? Eu só enriqueci da nossa troca. Formar rede e esperançar. Mais alguém do grupo? Eu me sinto que teve conexão com a construção e me sinto como Marília Rede. acho que a conversa com elas eu me senti em rede, não me senti sozinha. Eu já me senti contemplada com as falas. Eu também, Miriam. As duas, tanto Marília quanto Alcione, me representaram no que nós estamos trabalhando, fazendo. Muito obrigada. Nossa, que agradeço. Obrigada, gente. Eu queria, assim, muito inspirada mesmo. Vou pedir para todo mundo voltar novamente, inspirada um pouco na fala também da Cris. Eu vou pedir uma salva de palmas para todos todos os que estiveram em outro plano e também aqui, vivos e atuantes na educação, na saúde, na empresa, na comunidade, na escola. salva de palmas para essa rede, botando a mão na massa e com visão política, como esse grupo um aí trouxe. Valeu, gente. Vamos para o próximo grupo. Qual grupo gostaria de compartilhar agora um pouquinho? Vamos, nosso, Vanessa? Vamos, Sandra? Vamos, vamos lá, vamos lá. Grupo dois, então, vai ser quem estava comigo, com Sandra, com Luísa, com Luísa, Cleide, Alberto. Alberto. Vou pedir para a Maria Aparecida desligar um pouquinho a câmera e Rosane, se puderem. Se não, vocês entram com a gente aqui. Vamos lá, Cleide, pode abrir o microfone também. Eu sou um povo. Para eu sustentar, eu preciso de uma rede de sustentação. Eu procuro conectar-me com as outras, as outras pessoas, outros povos. Eu preciso disso. E com o coração, né? Eu gosto muito de ver a luz do outro, o protagonismo do outro. Eu adoro, eu adoro. E ele, e ele também se multiplica. Amorosamente, eu sigo. E vamos. Juntos. Em direção ao encontro. Confie. E vá. Confie no grupo. Esperançar. União. Esperança. Amor. Movimento. Entrega. Transgressão. Ir além. Papel social. Papel social. Do psicodramatista. Com nova visão. Manter a esperança. Sempre. A esperança é a última que morre. Espontaneidade. E viva Moreno. Viva. 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 Salve. Salve centenários. Muito obrigada, grupo, pela partilha. Vamos para o próximo grupo, gente? É a turma das séries. Cidinha, Dabi, Daniela, Joel, Rosane, Tereza. Nos transformamos aqui um pouco uns aos outros com as nossas histórias, não? Transformações, aprendendo, ensinando, compartilhando. transformando. Pero que lo lo tico, Joel, não pode falar tanto, porque somente por final, que nos dize que de Costa Rica, pero que está aí acá também falando de las transformaciones com tudo isso nas escuelas, nas comunidades, nas instituições, e também especialmente esteve conectado com a educación ambiental que nos falou a irmã Ceres. Que dize, Joel? partilhando, escuta. Sim. É, foi revolução, criatividade, espontaneidade, troca, crescimento, aprendizagem, sintonia. Possibilidades, né? E por fim, Psicodrama e Moreno é ação, reflexão, sempre tendo como foco a questão socioambiental. Gratidão. Obrigada, Ceres, grupo, inclusive por nos lembrarem, né? Que a todo instante estamos sendo impactados, estamos sendo co-influenciados, estamos nos transformando o tempo todo, até mesmo aqui agora, né? Num curso espaço de tempo. Vamos para o último grupo? André, Jataí, Daniela, Elaine, Inês, Leila, Mara, Natália. Eu quero começar, acho que estamos aqui, né? Isso, né? Maria Aparecida, se você puder fechar o seu vídeo, a gente te agradece. Pronto, obrigado. Bom, o que eu quero destacar é que temos pessoas aqui nesse grupo mais novas no sentido da relação com o próprio psicodrama e pessoas com uma longa data com o psicodrama. E além do psicodrama, pessoas aqui nesse grupo que tiveram aula com aulas, nem só uma, mas aulas com o Freire, que a Mara teve aula, a Leila aqui fez mestrado com ele. Então, né, para mim isso ficou muito, eu diria, muito vivo, muito forte. Então, eu queria começar com essa fala aí, né, cada um, o grupo, vai complementando com mais informações, experiências, emoções e tudo mais. Então, tem sido muito gostoso estar conhecendo vocês e fiquei com gostinho de quero mais. Bom, eu vou só comentar que para mim foi um prazer estar nesse grupo, foi de grande aprendizado, apesar de um curto tempo, eu também fiquei com esse gosto de quero mais. E eu e a Eliane somos estudantes, né, psicodrama no Sede Sapiense e salvei aqui, anotei todos os nomes, vou pesquisar trabalhos e espero estar com vocês em outros encontros. Muito obrigada. E aí for a Alguém do grupo? Gostaria de trazer algo? Vou tomar liberdade de agradecer também essa oportunidade por estar ao lado de profissionais tão especiais e do lugar onde eu falo, o que ressoou em mim, na fala de todos, é o símbolo da rede, como cada um, vivendo a sua própria experiência, trouxe olhares singulares para um olhar plural. Então, eu fico com essa sensação de ter encontrado fios entrelaçados, significando e simbolizando a riqueza dessa experiência que nós temos o privilégio de acessar, sendo Moreno ou sendo Paulo Freire e principalmente sendo os dois juntos. Então, gratidão enorme. Eu vou trazer duas palavras que eu acho que são complementares e foi o clima que a gente teve no grupo. A gente teve um clima de leveza e simplicidade. Eu acho que a leveza moreniana e a simplicidade paulo-freiriana. Quero só mandar um beijo. Ameita com vocês, viu? Gente, eu só tenho que agradecer estar nesse ambiente com tantas feras, tanta gente que sabe, é um privilégio, é um merecimento, é uma cocriação. Acho que é divino. Essa espontaneidade, esse grupo e como, assim, por mágica ou por estudo, que seja razão versus as energias, quem quer acreditar ou não, mas como as coisas congruem, né? Como caminham e se encontram com Paulo Freire e Moreno, que não se falaram pessoalmente, né? Só lá mesmo, talvez. E como se complementam e como fluem, né? Então, Paulo Freire cabe em todos os lugares, bem como Moreno em todos cabem também. Isso é de uma magia, de uma intensidade muito forte. Chega a me arrepiar, é muito emocionante ver tanta força em dois mestres, né? Nos deixaram tanto legado aí que podem ser o caminho, né? Para a gente trilhar, que seja políticas sociais, que seja uma pequena sala de aula. Mas acho que as transformações começam nesses pequenos grupos mesmo, como foi dito anteriormente. Obrigada, viu? Gratidão. Eu saio e vou dormir tranquila, porque foi possível inspirar e expirar. Muito obrigada, principalmente o subgrupo. Valeu estar com vocês. Obrigada. E também o grupão. Obrigada, Leila, grupão. Vamos voltando todos para esse mundo cósmico e terreno ao mesmo tempo. Vou aproveitar e ler aqui também uma frase da Miriam Raposo, do chat. A União Moreno e Freire possibilita ver uma educação mais espontânea e criativa e um psicodrama mais comprometido com a política e a justiça social. É belíssimo. E Paulo Freire tem uma frase que é educar e impregnar de sentido o que fazemos a cada instante e em todo lugar. Gente, vamos caminhando para nossas despedidas. Eu queria muito agradecer a oportunidade de ter estado aqui nesse dia do médico. Hoje tem sido comemorado muito o 18 de outubro, dia do médico. ter estado com vocês, que somos de diferentes profissões, de diferentes lugares, de diferentes estados, diferentes cidades. Mas estivemos aqui juntos nesse grupo e para mim também foi inspirador, também foi mobilizador. Muito obrigada, viu, a todos, 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 todos. Eu quero compartilhar um pouquinho do meu lugar de Andréa, não, de Moreno, né? Eu acabei não indo para os subgrupos porque eu estava aqui na tecnologia, mas assim, também é uma mistura, né? Porque ao mesmo tempo que eu trago algumas coisas de Moreno, eu estava ali trazendo algumas coisas de Andréa também. E para mim, educação é mesmo de corpo inteiro, né? Eu acho que mesmo antes de conhecer o Moreno, eu já conhecia um pouco da visão do psicodrama. Já tinha passado por experiências de psicodrama, sem saber o que era psicodrama. E para mim, educação é o corpo inteiro falando. Então, os gestos de Moreno, a dramatização, a qualidade dramática ali é para mim muito rico, né? E ter um espaço onde a gente possa trocar e ser singular, então, é muito forte. Mas é claro que eu fiquei, assim, na agonia de tantos morenianos aqui, né? De tantas morenianas do que... Tenho certeza que cada um de vocês pensou, se eu fosse Moreno, o que eu falaria no lugar dela, né? Então, tenho certeza que todos aqui estavam falando comigo, né? Eu só fiz um pedacinho, mas que essa conversa que vocês tiveram, né? Dos seus próprios Morenos... Eu queria ouvir mais Morenos, fiquei com vontade de ouvir outros Morenos, né? Mas fico muito grata de poder ter sido um pouquinho deste Moreno aqui hoje. E como André, saio com esse olhar mais forte ainda, de que não importa onde a gente está, a gente está envolvido com educação, né? Educação em todos os sentidos, né? Social, política, de saúde. Então, para mim, isso é muito forte. Obrigada, André. Foi uma ótima parceria. Freire, quando você caiu, você me deixou em desespero, Freire. Nossa! Imagina o desespero do lado de cá. Realmente, foi uma rasteira tecnológica, mas não cósmica, eu diria. Porque, de alguma maneira, os espaços foram cobertos por vocês, né? E consegui voltar, então fiquei contente de poder voltar. E eu acho que, claro, o que a gente trouxe hoje, né? Não houve ensaio, gente. Foi realmente um teatro espontâneo. A ideia da gente presentificar Moreno, presentificar Paulo Freire, a gente conversou um pouco no sábado, mas sem roteiros, né? A gente fluiu, né, André? Com o olhar benevolente da Vanessa sobre nós, né? E, então, acho que era um pouco isso que a gente queria trazer. São esses grandes pensadores que estão em nós, né? Claro, a gente trouxe retalhos da nossa experiência com eles, né? E eu acho que a minha palavra agora é de gratidão pela experiência. Lamento muito a rasteira tecnológica, né? Mas deu para a gente recuperar. Eu acho que foi muito bonito esse momento dos subgrupos, né? Onde as pessoas tiveram mais possibilidade de se trazer. A fala da Mara Sampaio me tocou bastante, né? A simplicidade do Paulo Freire e o que ela falou do Moreno, gente? Eram duas... Leveza! A leveza! A ludicidade, né? A leveza, a ludicidade do Moreno e a simplicidade do Paulo Freire. Acho que a gente entrou nessa experiência, né? De teatro espontâneo, de alma aberta e as coisas fluíram, né? E eu estou muito agradecida. Acho que foi uma experiência muito rica. Esse aquecimento, né? Da gente trazer uma personagem, imaginar que é um grupo grande, com pessoas que têm apropriação dos dois pensadores, né? Eu pensei muito no Sérgio Guimarães. Ele podia estar com a gente aqui porque entrevistou o Paulo Freire, produziu um doutorado, conectando o Paulo Freire. Não foi possível, né? Mas a gente traz a possibilidade que temos em nós. E acho que pelo menos anunciar o nome do Sérgio, né? Que vale a pena a gente ler, que vale a pena... Ele entrevistou o Paulo Freire. São duas obras, em dois volumes, onde ele entrevistou diretamente com o Paulo Freire. É de uma riqueza enorme. Ô, Marília, não foi justo comigo. Você conheceu pessoalmente Freire e eu não conhecia Moreno pessoalmente, né? Sacanagem, né? Estava muito mais aquecido. Ah, então. Marília... Marília... Mas esteja bem. Por conta... O importante é que você voltou do exílio e a gente pôde ir lá no exílio e você não ficou paralisado. Voltei. Ai, obrigada. Voltei do exílio, pude estar com vocês, né? Realmente, a interação com o Paulo Freire foi... Eu cheguei a estar na sala de aula com ele. Estava fazendo outros caminhos naquele momento, né? Estava no outro programa de doutorado e tudo mais. Mas o encontro com ele era nos corredores, gente. Na fila do banco. E uma vez eu perguntei para ele. Nossa, Paulo Freire... E como eu estava estudando filosofia existencial. Nossa, eu percebo nas suas obras muito, né? Dos grandes pensadores da filosofia existencial. Pois é, minha filha. Eu li todos eles. Só que agora eu lembro bem de quem falou isso e quem falou aquilo. Agora eu me apropriei das próprias palavras e crio as minhas. Eu achei uma resposta adorável. Adorável. É realmente a simplicidade que fazia parte, né? E acho que a gente poder trazer a simplicidade em nós e a perspectiva lúdica da leveza, né? Que a gente aprende no se tornar psicodramatista, que é cultivo de cada dia, né? Na ação, no nosso olhar, né? Dos diferentes contextos. E eu volto a recuperar também a palavra rede, que eu acho que apareceu algumas vezes, né? No trabalho dos pequenos grupos. A gente tem uma rede importante, onde a gente pode se sentir conectado, né? E podendo trocar. Eu tô agradecida. Marília, eu queria te falar uma coisa. Essa Marília que acabou de falar aí, eu conheço um pouquinho e eu te amo muito. Mas o Freire hoje me surpreendeu. Eu nunca tinha visto você desse jeito. Eu amei, amei o Freire com carinha de Marília. A Andréia já costuma, ela faz essas coisas. Ela faz moreno, mas mesmo. Mas você eu nunca tinha visto. Foi muito bom. Ah, que bom. Mesmo interrompido, né? Acho que... Pois é, Marília. Mas reiterando aí as palavras da Leila, né? Até o que me inspirou a fazer seu duplo, além da minha aflição de não gostar de vácuos, né? Foi, assim, a sua performance. E quando o Bial começou a dar um currículo muito sofisticado. Aí eu falei, não. Eu falei, não, eu sou simples, né? Esse currículo aí de Harvard, não sei o quê, não me agrada tanto. É aí, falando mais um minuto no máximo, né? Porque já faltam cinco para acabar. A experiência que toda, sabe? Me reviveu um momento mágico do íbero de psicodrama em Havana, Cuba. Que eu escrevi um trabalho para atender um grupo de agricultores familiares que se chamava Sustentabilidade Alimentar. Quem sobreviverá? Bom, sem dizer que foi uma complicação, porque eu tive que mostrar meu DNA, porque eu queria agricultor familiar de Cuba. Mas, enfim, finalmente eu fui para uma periferia a uns, sei lá, uns 30 quilômetros do local do Congresso, uma periferia de Havana, para um grupo que já me avisaram os meus anfitriãos que nunca eu tinha ouvido falar do psicodrama. Que era um zero de psicodrama. Falei, ah, que bom, eu gosto de grupo assim, porque dá tudo certo, né? Aí, quando eu chego no local, tem uma placa. Casa comunitária Paulo Freire. Aí, intuitivamente, eu falei, não, vai ser fácil o meu trabalho. Gente, eu até escrevi, tá, num artigo aí, numa revista de psicodramas públicos, organizado pela Réu e a Maria Ângela Veja. Mas, o mágico foi que eu descobri, na prática, essa interlocução cósmica. Porque o grupo se entregou ao psicodrama com uma verdadeira andragogia. Foi uma troca de um aprender junto. E aí, hoje, eu vivi isso e eu tinha que compartilhar. Gratidão, grupo. A gente que agradece. Luísa? Você estava com a mãozinha levantada, foi? Não, estou te convidando para, hoje, você está aqui de FEBRAP. Você encerra o nosso trabalho. Tá bom. Então, tá. Primeiro, agradecer. Tudo muito bonito, muito delicado. E cuidadoso. E eu sempre acho muito bonito. Eu acho bonito como os grupos vão se encontrando no percurso e construindo coisas que se ligam. E eu acho isso muito lindo. Isso é do psicodrama. Então, a FEBRAP, né? A Silvana não está aqui, mas a Silvana agradece, que é diretora de eventos. Então, a FEBRAP agradece. A FEBRAP, que somos todos nós, todas as escolas do Brasil. Mas esse evento muito lindo, comemorativo do centenário. Em novembro, teremos um novo evento, que é Psicodrama e Racismo. E em dezembro... Dezembro tem, André? Psicodrama e Inclusão, né? Psicodrama e Inclusão. Sempre na segunda, segunda-feira do mês. Dia 8 de novembro, então, acho que é. 8 de novembro. É, 8 de novembro. Então, vamos discutir também esse tema. E as coisas vão se ligando, né? Educação, arte. E fica bem bacana. Muito obrigada a todos. Boa noite, boa semana. Com todas as inspirações dessa noite. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada. Agradecendo. Obrigada, Vanessa. Esperançando. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, André. Murilo, a gente é o quadro. Eu amo o quadro verde. Adoro botar a mão na massa nesse quadro. Deus chega a uma sensação saudosa. Tchau, André. Tchau, andré. Obrigado.